Olá, a Câmara de Vereadores tem três comissões parlamentares de inquérito e andamento neste ano. Uma delas é a CPI formada para investigar possíveis irregularidades nos prontos atendimentos públicos aqui do município. Para saber mais sobre essa CPI, nós conversamos agora com o presidente da comissão, o vereador Tônio Oliveira. Vereador, essa comissão foi formada em maio deste ano, né? Qual é o principal objetivo dela? Olá, Larissa, pessoal da TV Câmara. Bom, essa CPI, essa comissão foi formada para a gente buscar melhorias nos prontos atendimentos, urgência e emergências de Santa Maria. Sempre buscando o melhor atendimento para a população de Santa Maria que vem sofrendo com longas esperas no atendimento. Foram realizadas durante esses primeiros meses várias oitivas, né? Com funcionários, com gestores da saúde. O que o senhor pode adiantar, que já pode ser constatado? Qual é o principal problema? A falta de médicos para fechar a escala, a falta de outros profissionais? Larissa, a gente, nesse longo desses meses que a gente vem fazendo oitivas e chamando tanto enfermeiros, tanto como médicos, coordenadores dessas unidades, a gente já pôde perceber que um dos grandes problemas da demora no atendimento nas urgências e emergências, né? Tanto na UPA, como no PA do Patronato, como no PA da Teneves, realmente é a atenção básica de saúde de Santa Maria. A gente já constatou que se não melhorar lá atrás, lá na unidade básica de saúde, vai continuar o problema aqui em cima também, que é a espera por uma consulta de 5 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Então, esse já é uma das questões que a gente já levantou nessa CPI, o qual tem esse presidente, o vereador Maneco e a vereadora Roberta Leitão. Numa dessas oitivas que nós acompanhamos, também o senhor questionou ali o fato da UPA, 24 horas, atender pessoas que não são de Santa Maria. Isso foi constatado também, né, vereador? Sim, isso a gente também, no nosso relatório final, também vai sair, a gente vai entregar, né, tanto para o Executivo como para o Ministério Público. Esta questão também, a gente entende que as pessoas, quando chegam, principalmente na UPA, não podem ficar sem atendimento. Mas a gente também está questionando a questão de pacientes que vêm de fora a ser atendido aqui, quando a gente sabe que tem dinheiro também do município aqui de Santa Maria para o funcionamento da UPA. Então, só relembrando, a CPI é formada pelo senhor, pela vereadora Roberta e pela vereadora Maneco, né? O prazo dela são 90 dias, é isso, né? É, 90 dias, com prorrogação de mais 30, se não me falha a memória. É, gostaria também, Larissa, de colocar que a gente está pedindo muitos contratos para a Prefeitura, muitas informações para a Prefeitura, também para nos ajudar a entender melhor a CPI. Aproveitando também, já convidando, amanhã, né, vamos ter uma reunião pública, aqui na Câmara de Vereadores, aonde a gente vai ouvir a comunidade também, referente a esses três pronto-atendimentos, né? E, claro, que na sequência a gente vai ter mais oitivas também. Tá bom, vereadora, muito obrigado e bom trabalho à frente da CPI. Obrigado. Continue acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores e, especialmente, da CPI, que tem suas oitivas gravadas aqui pela TV Câmara e outras notícias no site da Câmara. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho